Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Comentei ontem que cada um de nós será responsabilizado por Deus de uma maneira individual pelo uso que fizemos ou não dos talentos que Deus nos deu, sejam talentos naturais quanto talentos ou dons espirituais. Hoje eu quero deixar isso ainda mais claro para você através da leitura de Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Preste bastante atenção, amigo ouvinte, nesse texto. Cristo deixou esse texto porque Ele lhe ama, porque Ele lhe quer bem, Ele quer ver o seu sucesso nessa vida e na vida eterna. Ele compartilhou esta parábola conosco para nos mostrar a importância de sermos mais responsáveis por aquilo que fazemos ou não com os dons que Deus nos deu. E para que deixemos de lado aquela postura nada saudável, aquela postura de culpar os outros por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Vou ler para você Mateus 25, 14 ao 30, na nova versão transformadora. O texto diz o seguinte, O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos, e ao último um talento. Então foi viajar. Só para esclarecer, amigo ouvinte, o talento era uma medida de peso de ouro ou prata e equivalia a 35 quilos. Então esse senhor confiou parte dos seus bens aos seus funcionários, diríamos assim, para que eles cuidassem desse dinheiro, diríamos assim. Tá ok? Continuando no verso 16. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar em contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse, Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apressou e disse, O senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O senhor disse, Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e a junta onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Você percebeu nesta parábola que Deus não se importa com a quantidade de dons que você tem, mas que ele se importa sim se você está administrando-os ou não? Um servo, um funcionário, recebeu cinco talentos, administrou-os devidamente e ganhou mais cinco. O outro recebeu dois. administrou-os devidamente e ganhou mais dois. E o Senhor deu uma grande recompensa para ambos, independente da quantidade de talentos que eles tinham. Já o servo que recebeu um único talento, mas que não o administrou, foi duramente castigado. Amigo vinte, Deus pode ter te dado um dom, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, não importa. O que Deus quer é que você cuide com muito carinho e desenvolva e dê juros a Deus dos dons que Deus tem lhe dado. Você tem feito isso? Tem trabalhado em relação a isso? Cristo deixou esta parábola para a sua e para a minha advertência e também dá para nos motivar, não importa a quantidade de dons que tenhamos. se cuidarmos dele, se formos bons gestores, o grande chefe divino nos dará grandes recompensas, grandes responsabilidades na eternidade. Que você tenha um ótimo final de semana, muito obrigado por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia